E aí gente, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que você faz exercício em casa, certo? É igual aquela gata ali tá fazendo, certo? Como vocês podem ver, aqui tem um degrau, né? Ele é feito de pedra, ele é duro, né? E depois dele tem outro degrau. Você pode supor que isso aqui é uma escada, né? É a única explicação plausível que tem aqui, que é uma escada. Então você vai pegar a sua escada, vai deixar ela assim, parada. E aí você vai pegar o seu pé assim, e com muita vontade, força de vontade, sabe? Vocês vão fazer isso aqui. Pegou ela, subiu. Tá? E aí vocês vão fazer isso de novo aqui. Pronto. Só que aí vocês vão ter que fazer isso até chegar no final da escada, tá? Mas se sua escada for pequena, você pode ficar fingindo que subiu. E desceu, assim. Só pra te enganar, sabe? Opa, tô fazendo exercício. Opa, não tô mais, entendeu? É isso aí, gente. Então se você tem uma escada na sua casa ou no seu apartamento aí, se ele for no apartamento duplex, vocês vão pegar o degrau e usar ele assim, entendeu? E é assim que vão fazer. Um pé assim, outro aqui pra baixo. Mas se você cansou de fazer isso, você pode subir dois também. É tipo o nível dois do exercício, certo? Certo? Então tá bom aí, gente. Valeu aí pelo vídeo. Minha gata tá ali de boa. Ela faz exercício todo dia. E é isso aí. Espero que vocês tenham tirado proveito aí pra aprender um exercício em casa, certo? Aproveitar aí esse tempo pra a gente não fazer nada em casa, certo? Valeu. E aí Obrigado.